Já sofreu por amor? Isso tudo já se apaixonou de verdade? Eu sempre faço essa pergunta, porque... Eu não acredito nisso. Eu cheguei à conclusão que se o amor é verdadeiro, não existe sofrimento. Não, Gi. Será? Se não fica o cara doente, venha o cara dessa música agora. De tarde quero descansar, chegar até a praia. Se o vento atrás tá forte, vai. Se eu não subir nas pedras, sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Agora está tão longe, vê a linha do horizonte me distrai. Quando olhávamos juntos na mesma direção. Eu deixo a onda me acertar e me acertar. Eu deixo a onda me acertar e me acertar. Amém. 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 O que posso fazer é cuidar de mim. Quero ser feliz para o meu Deus. Lembra que o mundo é a minha luz. Olha só o que eu achei. Calvamos a mim. Amém. 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 Amém.